Santa Cruz, porque a sua história na Série A foi encerrada ontem, perdeu para o Coritiba lá no Couto Pereira, o Leandro foi quem fez o único gol do jogo. Então tá aí, triste né, eu fico triste pelo rebaixamento do Santa Cruz por conta da torcida, né, que é uma torcida muito fiel, apaixonada, sempre acreditou aí, só que não deu certo pro Santa Cruz, mais uma vez. O Santa Cruz foi nesse campeonato brasileiro um legítimo cavalo paraguaio, né, começou muito bem, arrebentando, com o grafite sendo artilheiro do campeonato brasileiro, marcando gols, enfim, e de repente o time perdeu força, a gente sabe que normalmente quando esse tipo de problema acontece, acontece muito principalmente lá no Santa Cruz, que é a questão da falta de dinheiro, né, a questão financeira, isso tem sido um grande problema ao longo da vida do Santa Cruz, principalmente disputando a primeira divisão do futebol brasileiro. Talvez por isso, esse tanto de rebaixamento que tem o Santa Cruz, chega na elite, fica um tempo, cai de novo, não consegue se firmar e muito mais por conta dos problemas financeiros.